E olha, o aplicativo Uber começou a cadastrar motoristas parceiros para operar em Arasatuba. Serviço ainda não tem prazo para começar, mas olha, meu amigo, está dando o que falar. Os taxistas não estão gostando nada, nada disso não, viu? Com um toque na tela do celular, vai ser possível conseguir em poucos minutos um motorista parceiro do Uber para ir a qualquer lugar de Arasatuba. A cidade é a segunda no noroeste paulista a receber o serviço. O Uber já chegou em São José do Rio Preto e em Arasatuba o aplicativo já está cadastrando motoristas interessados. Para se inscrever é preciso preencher um formulário no site da empresa e apresentar uma cópia da CNH. O veículo precisa ter ar-condicionado, quatro portas e menos de dez anos de uso. A Uber foi lançada nos Estados Unidos em 2010. Atualmente está presente em mais de 70 países. No Brasil, desde junho de 2014, a chegada do serviço é sempre motivo de protestos em diversas cidades do país. Em Arasatuba não é diferente. Antes mesmo do início das operações, a empresa já enfrenta resistência, principalmente entre os taxistas. Eles vão trabalhar, eles não vão pagar nada. Agora nós vamos continuar pagando o que é preciso. Por que eles podem trabalhar e não pagam nada? É um concorrente, né? Forte. Aí vai do cliente, né? Tem cliente para todo mundo. Vamos ver o que acontece. Para os passageiros, o crescimento do mercado é positivo, já que agora o consumidor terá mais uma opção para se transportar por Arasatuba. Eu acho uma boa, né? Pelo menos a gente tem mais uma opção, né? Eu acho que vai haver bastante benefícios, porque aqui em Arasatuba os taxistas geralmente é um valor mais alto, né? E o Uber, eu acredito que vai ser bem eficiente aqui em Arasatuba, porque tem bastante gente que procura esse meio. E olha só, o cadastramento de motoristas parceiros também já começou a ser feito em Presidente Prudente. A quantidade de vagas é mantida em sigilo pela empresa. Olha, o cadastramento de motoristas que não tem prazo para terminar pode ser feito no site uber.com. Lá você coloca as informações como o Márcio Adalto adiantou na reportagem. Bom, para os passageiros, o aplicativo pode ser baixado aí de graça nas lojas de apps do Android e também do iOS. E, gente, vamos falar a verdade, né? Arasatuba tem um problema seríssimo, mas seríssimo mesmo em relação aos táxis. A gente já falou muito sobre isso aqui no nosso SBT interior. Tem muito motorista por aí que não usa o taxímetro. O que eles fazem? Vão lá e cobram o que eles chamam de corrida fechada. E não tem critério não, viu? Muitas vezes ali eles olham para a sua cara, dependendo do horário, cobram muito mais caro. Eu mesmo já passei por situações complicadíssimas. Um mesmo trajeto já foi cobrado R$ 20,00 e para o outro taxista ele queria cobrar R$ 50,00. Um trajeto de aproximadamente seis, sete quadras. Então, gente, é assim. Os taxistas sempre agiram como quiseram. A prefeitura nunca teve nem aí, nunca fiscalizou direito. Antes eles reclamavam da questão aí que não tinha reajuste na tarifa. A prefeitura foi lá, reajustou e eles continuaram com a farra. Com a farra do taxímetro que está sempre desligado, viu? Nós já mostramos isso, vamos relembrar então o flagrante feito pelo nosso repórter Márcio Adalto, que já foi exibido no SBT interior. Vamos ver. O senhor faz preço fechado ou é taxímetro? Não, pode ser. Posso R$ 20,00, tá bom? Pode ser. Não compensa ligar o taxímetro, né? Vai dar mais ou menos isso mesmo, né? A corridinha curta, pra nós, é assim, não é muito vantajosa pra ligar o aparelho. Porque aí você sai da fila, aí você volta no final da fila, às vezes uma corridinha que dá R$ 10,00, R$ 8,00. Por isso que eu não consigo entender como o Cooper sobrevive. Não consigo entender. Aí por isso que é mais fácil cobrar o preço fechado? Fechado. Aqui na Satuba, os taxistas, tudo faz preço fechado? É, poucos usam taxímetro aqui. O que que acontece? Aqui já não tem muito, assim, essa cultura de táxi, população. Aí o cara fica lá, se ele for ligar o taxímetro, a questão de oito anos atrás aí, eles não davam ao menos, coitado, eles faziam a corrida, dava menos do que a corrida de mototáxi. Não tem nem palavras pra escrever esse problema que é recorrente, né? E ainda acreditava a quantidade de reclamações. O taxista fala aí, nesse flagrante feito pelo Márcio Adalto, que ele relembra, né? A situação falando, então, que não utiliza porque não compensa, não utiliza porque é muito barato fazer o transporte, enfim. E acaba onerando o cliente e falando que as pessoas não têm a cultura de usar o táxi. Por que que a pessoa não tem a cultura de usar o táxi? Ela é explorada na hora que ela entra no veículo? É claro que a gente não tá generalizando, falando que são todos. Mas grande parte aí dos taxistas acaba agindo dessa forma e manchando toda a categoria. É um problema, meu amigo, que é crônico na cidade. A gente já cansou de mostrar isso, já cobrou a prefeitura em relação ao posicionamento sobre isso. E ó, eles estão nem aí. Não estão nem aí pra toda a situação e os taxistas vão agindo livremente. De vez em quando, pra inglês, vê a prefeitura vai lá e faz uma operaçãozinha pra tentar identificar. Mas o que que eles fazem? Chegam lá e vê se o taxímetro tá lacrado. Lacrado tá, mas não liga. Não adianta nada. Tem que colocar fiscal infiltrado, é a paisana, pra verificar como eles agem esses taxistas. E essa questão do valor é realmente um absurdo. Um absurdo mesmo que agora, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente pros taxistas e felizmente pros passageiros, que devem mudar quando a concorrência aumentar. Vai ter cheadeira, vai ter muita briga, muita confusão. Mas é uma situação que realmente aí é um caminho sem volta. Evolução dos tempos, né? Tem, inclusive, um projeto que deve ser votado ainda em 2018 na Câmara de Aracatuba em relação ao quê? A formalização, né? As regras que serão aplicadas pros aplicativos, não só Uber, ou outros aplicativos aí de transporte pra celular. E olha, taxistas que se recusarem, né? Que se recusarem a fazer, podem, então, ser denunciados. E um atende fácil da Prefeitura de Aracatuba, que fica na rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, número 295, bem no centro de Aracatuba. E aí Obrigado.